E agora nós vamos voltar ao vivo até a festa do Divino Espírito Santo na Catedral São Paulo Apóstolos. Jamile já está posicionada em outro ponto da festa. Conta pra gente, Jamile. Pois é, Sabine. Antes a gente estava dentro do Salão Paroquial, onde estão sendo servidos os almoços. Churrasco, galeto, depois também tem aquele bolo, a cuca, o café da tarde. E agora nós estamos na área externa. O Alexandre vai mostrar pra vocês. O estacionamento foi tomado por atrações, principalmente brinquedos para as crianças. Nós temos ali os infláveis com escorregador, cama elástica, lá no fundo tem o tiro ao alvo. E também temos várias opções de gastronomia também nessa área externa. Tem pinhão e quentão, onde as pessoas podem adquirir, cachorro quente, pastel, crepe, sorvete, churros. E nessa parte aqui também externa, onde nós temos essa praça de alimentação, tem a tradicional Roda da Fortuna. Eu sei que muita gente vem pra festa da igreja pra participar dessa brincadeira. Lembrando que esse evento segue hoje e amanhã, durante todo o dia, até o final do domingo. E o grande diferencial, alguma coisa que chamou a atenção da nossa equipe desde que nós chegamos aqui, Sabine, foi o envolvimento dos voluntários, das pessoas que trabalham nessa festa. Muita gente disse que faz questão de participar há 10, há 20 anos da festa do Divino e do Espírito Santo. Por quê? Jesus já fez tanta coisa, Deus já abençoou de tantas formas a família dessas pessoas, que elas fazem questão de retribuir, doando um ou dois dias de trabalho. Então esse é o clima que a gente encontra nesse evento. Um evento extremamente familiar, religioso, onde famílias inteiras se encontram. Fica o convite, nós vamos ficando por aqui e eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Sabine. Obrigada, Jamília. Então lembrando que tem um churrasquinho de igreja, tem galeto. Hoje ainda está acontecendo lá, tarde tem o tradicional café da tarde e amanhã também, a partir de logo cedo já começam as comemorações ali no pátio da Igreja Matriz, até de noite, até depois do horário da missa às 7 horas da noite. Participe você também.